Foi muito bom. Podia ter mais tempo para poder rodar elas, mas o tempo que tem está ótimo para poder trabalhar. Se eu tivesse mais coisas, ia ser melhor ainda. Um celular para poder tampar, uma coisa mais sustentável para a gente, para poder continuar trabalhando. E aí ficar o dia inteiro na rua é muito ruim. Sem equipamento. Quanto custa? Custa por semana R$ 9,90 mais R$ 1 por retirada. Tá. A interior é no iFood. Toda hora vai retirar a bike em 4 horas. Para gerar um QR Code para poder monitorar a bike. Ficou boa essa iniciativa? Ficou. Ficou boa demais, hein? Parabéns aí. É só aumentar as horas. Só. O resto? O resto está perfeito. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.